Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma novidade, novidade assim, vou explicar. Eu vim pensando assim, o que eu poderia fazer para colocar mais vídeos no canal e assim mais rápido. O que que acontece? Eu inventei assim na minha cabeça, veio na minha cabeça... O que foi meu filho? Gente, desculpem a minha cara, porque eu já estou até com roupa de dormir, mas eu precisava fazer esse vídeo e contar para vocês a minha ideia. Eu pensei em fazer um diário da Pri, porque como, não sei se muitas de vocês já sabem, para quem não sabe eu vou falar agora, o meu marido ele trabalha fora e eu me sinto muito sozinha aqui. Ontem mesmo ele foi, viajou e agora dessa vez ele vai ficar três meses longe. Desculpa eu estar para lá e para cá, porque eu estou com o Pedro e eu sempre fico balançando para lá e para cá. Então, eu sinto a necessidade às vezes de falar com alguém, falar alguma coisa e eu sei que sempre tem alguém aí do outro lado para me escutar e para poder botar comentários para mim, mesmo que eu não responda na hora, mas com certeza eu leio e isso me faz bem. Então, assim, eu tive essa ideia de fazer o diário da Pri e sempre com o assunto de saudade ou alguma coisa do Pedro ou qualquer coisa que eu queira falar com alguém e eu sei que vocês estão aí do outro lado. Queria saber o que vocês acham dessa ideia, só que vai ser um vídeo feito aqui pelo meu celular mesmo e enviado pelo celular direto. Então, não vai ter edição, eu vou falar o que está na minha cabeça, o que eu quero compartilhar com alguém, com vocês. E não vai ter musiquinha antes, nem no final e tudo. Né, meu filho? Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês o que vocês acham dessa ideia de eu começar a iniciar os vídeos. Alguns vídeos fazendo o diário da Pri, contando alguma coisa do meu dia. Eu não sei, alguma coisa que eu queira compartilhar com alguém, conversar mesmo, sabe? Então, é essa ideia que eu vim contar para vocês. E já... Peraí. Já aproveitando, vou mandar alguns beijinhos aqui. Coloquei o Pedro no canguru porque agora... Né, filho? Agora, minha casa estava cheia de gente quando meu marido estava aqui. Sempre tinha alguém agora. Eu e ele. Minha mãe ainda vinha aqui. Eu não sei. E eu vou mandar um beijo, então, para... Euzir de Carvalho. Beijo, Euzir. Bianca Sassenburg. Acho que é isso, Sassenburgo. Raquel Atelier Cantinho da Paz. Beijo. Letícia Clemente. Isabela Lima. Beijo. Rafael Araújo. Beijão. Elisângela Maria. E para o seu bebê Enzo. Beijo para vocês. Para Larissa, Lari Nazaré. E para o seu filhão André Miguel, de Salvador, Bahia. Beijo, gente. Obrigada por todo carinho. Está faltando uma pessoa aqui que meu marido anotou o nome no papel, só que quando eu estava lendo os comentários lá do Facebook, só que eu não sei para onde foi parar o papel. Mas depois eu pego o nomezinho dela e mando um beijo aqui para ela também. Né, filho? Mamãe já vai terminar. Então, é isso. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham do diário da Pri para essa nova, sei lá, essa nova ideia aí para o canal. Tá? Um beijo. Fica com Deus. Beijo, gente.